Senhor presidente, nobre vereador Moisés Rossi, cumprimento a vossa excelência e todos os vereadores aqui presentes, senhora vereadora, o público que nos acompanha na galeria dessa casa, aqueles que nos assistem pela TV Prevê, TV Câmara, nos ouvem pela Rádio Hora e Verde, também pela Rádio Câmara, pela internet, meu boa tarde a todos nessa segunda-feira chuvosa, né, iniciamos mais uma sessão aqui de trabalho. Eu gostaria de iniciar minha fala, senhor presidente, nessa semana, falando de um aniversário de uma escola importante ali na região do Meridota, que é a escola Madalena Marta. Eu gostaria de chamar a TV Câmara para algumas imagens e na sequência a gente poder explanar sobre o assunto. Por favor, TV Câmara. A Escola Municipal de Educação Infantil Madalena Pereira Marta comemorou na semana passada 25 anos de atividades. Localizada no Jardim Chapadão, a unidade conta com 17 profissionais. Uma das professoras é a Larissa, que frequentou a escola e posteriormente seguiu o caminho na área educacional. Eu fui aluna da EMEI no ano de 97, foi a professora Beth, que ainda ela está aqui nessa escola também. E para mim foi um prazer, porque foi uma trajetória muito importante para mim, que me marcou e agora é um prazer estar na escola como professora. Atendendo 308 crianças de 1 a 5 anos, oferecendo merenda escolar, a EMEI precisa de reforma, como conta a diretora Cristiane. Não só em meu nome, mas em nome de toda a comunidade, principalmente do Conselho Escolar, que é uma reivindicação principalmente do Conselho Escolar, reivindicar a reforma da escola. Que a gente, assim, 25 anos, a gente possa, quem sabe, talvez uma próxima administração, mas a gente já está se preparando para uma reforma futura. A cerimônia, que contou com a presença das crianças e pais, também teve a participação da secretária da Educação da Prefeitura, a professora Véria Casério, que prometeu atender a reivindicação da diretora. É uma proposta, eu acho que merecido, porque é uma escola que foi ampliada, apenas não foi reformada na sua parte inicial. Ela merece e a gente precisa fazer uma revisão. ou no orçamento, né, e na LDO, para que a gente possa incluir essa escola para o próximo ano. O vereador Marquinho da Diversidade, que acompanhou a solenidade, revela que vai se empenhar para colaborar com o desenvolvimento da escola Madalena Pereira Marta. Nós estamos, nesse momento, na Câmara Municipal discutindo a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentares. E a gente vai tentar, então, incluir a reforma dessa escola, para que a gente possa dar melhores condições ainda do que eles já têm de trabalho para esses professores e esses alunos aqui dessa região. Gostaria de agradecer a presença da Secretaria Municipal de Educação, Vera Casério, nesse evento. Então, como vocês todos puderam perceber, aniversário de 25 anos e um pedido para a reforma numa escola importante, que foi entregado junto com o núcleo Meridota e que, com 25 anos de uso, com certeza, merece essa reforma. Segundo assunto, senhor presidente, gostaria de, mais uma vez, tratar do assunto Lei de Zoneamento na cidade de Bauru. Eu me recordo, em fevereiro do ano passado, ainda como líder de governo, o vereador Raul me perguntou sobre a Lei de Zoneamento. Marquinhos, cadê a Lei de Zoneamento? Na época, a minha fala foi, olha, a informação que nós temos que deve chegar nos próximos dias aqui na casa. Para a gente ver o quanto é complexo essa lei, vereador Segala. Hoje, já está se discutindo, já tem uma lei praticamente pronta, já algumas audiências públicas já foram realizadas, mas ainda teremos grandes dificuldades de discutir e aprová-la nesse ano. Por quê? Porque a última informação que eu tive é que o Ministério Público está exigindo mais 12 audiências públicas em 12 regiões diferentes da cidade de Bauru. O que significa isso? Isso significa que nós teremos que fazer uma força-tarefa, o Executivo terá que fazer uma força-tarefa muito grande para que essas audiências públicas aconteçam nesses bairros. Nós vamos ter, nos próximos dias, a Conferência das Cidades, e essa nova Lei de Zoneamento deve ser debatida também nessa Conferência da Cidade, mas fica aqui um pedido de solução para aqueles empresários que estão numa situação que não conseguem sequer efetuar as suas compras por falta do seu CNPJ. Numa audiência pública aqui, foi falado da possibilidade de um alvará provisório, ao que tudo indica isso estaria descartado, e existe a possibilidade da discussão, da aprovação de novos corredores comerciais para que essas empresas que estão hoje com dificuldade de se regularizar, possa ter aí toda a sua documentação, ter o seu alvará de funcionamento normalizado. Então, a gente vem fazer aqui a solicitação para o Executivo, à Secretaria de Planejamento, ao Prefeito Municipal, que olhe com carinho para essa questão. Nós tivemos aqui a discussão, ano passado, dos corredores comerciais, onde, através de uma liminar, todos os corredores comerciais da cidade de Bauru caíram, todo mundo acompanhou. Foi discutido um novo projeto de lei para a criação desses corredores e foram incluídas algumas emendas dos senhores vereadores, da senhora vereadora, para corredores comerciais. Naquele momento, se achou por bem não votar essas emendas, esses novos corredores, porque não havia sido feita uma audiência pública a respeito desse assunto e a nova lei de zoneamento seria discutida em breve e, por isso, nós não tocamos mais no assunto. Com essa dificuldade de a gente continuar essa discussão, aprovação dessa nova lei de zoneamento, a gente faz a solicitação, então, que aquelas emendas que foram aprovadas pelos vereadores, dos novos corredores comerciais na cidade de Bauru, possam ser olhadas com carinho nesse momento, ser analisado por técnicos da CEPLAN e que o projeto de lei seja encaminhado para essa casa o mais rápido possível para que nós possamos, senhor presidente, regularizar a situação de centenas de empresários na cidade de Bauru. Eu faço questão sempre de deixar registrado a questão financeira que o país atravessa, a questão da dificuldade econômica e nós não podemos, por conta de um problema burocrático, dificultar a situação desses empresários na nossa cidade. Então, fica aqui a solicitação para que, com os vereadores, seja discutido novamente aqueles corredores comerciais que foram indicados no ano passado, mas não foram sequer apreciados. E o meu último assunto, senhor presidente, a informação que eu tenho a respeito, eu acompanho muito a questão do Minha Casa Minha Vida aqui desde o começo do mandato. A informação que eu tenho é que a questão técnico-social e a questão do cadastro único continua com a SEBES, o que a SEBES já vem fazendo até a presente data. E a questão dos convênios com a Caixa Econômica Federal será realizada pela Silvia de Deus, que é a coordenadora dos convênios na cidade de Bauru. E também terá a participação do Arnaldo Ribeiro. Existe, sim, uma preocupação do prefeito municipal Rodrigo para a entrega, o quanto antes dos cinco últimos empreendimentos que tem na nossa cidade, dos quais três já foram sorteados e dois ainda serão sorteados. Por quê? Porque no dia 30 de março foi publicada uma portaria, a portaria 99, vereador Natalino, que aumenta as prestações dessas casas. Então, por exemplo, hoje o valor da prestação do Minha Casa Minha Vida gira em torno de R$ 25,00 a R$ 80,00. E essa portaria, ela apresenta novos valores, aonde o munícipe com renda de até R$ 800,00 vai pagar o valor de R$ 80,00 na prestação. Aqueles munícipes que ganham de R$ 801,00 até R$ 1.200,00 passarão a pagar 10% do valor da sua renda. E aquele munícipe que recebe de R$ 1.201,00 a R$ 1.800,00 poderá pagar até 25% do valor da sua renda. Ou seja, por isso essa preocupação, nesse momento de tentar agilizar a entrega desses empreendimentos, para que esses moradores, inclusive esses já sorteados, possam ainda pagar o valor da prestação que é aplicado hoje no valor de R$ 25,00 a R$ 80,00. Me honra com a parte, vereador Lima Jr. Vereador, essa preocupação nós também temos. Mas existe um problema de ordem técnica, que o arquiteto que respondia pelo programa, dentro da coordenadoria, foi deslocado para a CEPLAN. E essas pessoas que teriam a indicação dentro da demanda dirigida, não tiveram avaliação das suas condições por esse arquiteto, e hoje mais de 100 vagas ou mais de 100 unidades vocacionadas à demanda dirigida estão sem pessoas indicadas. Corre-se o risco de ter que fazer um novo sorteio por falta de avaliação técnica dentro dos parâmetros estabelecidos, e nós corremos o risco de ter que fazer um novo sorteio. Só finalizando, senhor presidente, nada como audiência pública não esclareça, eu acho que tem que trazer as pessoas aqui, para que nós possamos sanar todas as dúvidas e resolver definitivamente esse assunto. Senhor presidente, agradeço pelo tempo estendido. Muito obrigado.